O que é isso aqui? A fuga das galinhas? Não, Ferdinando, pelo amor... Pelo amor de Deus, Ferdinando, me proteja. Me proteja. Não esqueça que a gente tem um trato, hein? Ah, peraí, tu tinha trato com ele também? Eu vou matar esse safado... Não, peraí, peraí, peraí. Mata o Lacraia só depois que ele resolver minha vianda, por favor. Sim, sim. Que história é essa que eu tô ouvindo aí de matar o Lacraia? Cês tão maluco? Assim estraga a banda. Não tem um episódio que vocês não façam barraco. O que é isso? Sacha Meneghel tá aqui. Lacraia, desculpa, eu vim correndo porque o nosso estímulo vai vindo. Michael, eu tô com mais coreografia. Vamos passar coreografia, gente? Cês já tão ensaiando? Não. 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 Olha aqui o que eu trouxe pra vocês, camisinhas. What the fuck is that, mom? Ué, vocês não querem se divertir? Fazer uma farrinha? Que se cuidem, ó. Se protejam. Tá aqui, ó. Chega! Chega! Chega disso, gente. Eu tenho uma revelação seríssima a fazer sobre Lacraia. Isso aí não tem carreira em ascensão coisa nenhuma. Isso não tem agente, não tem nada. É babysitter aqui em Miami que nem eu. Só que dos ruins. Agora chupa essa manga. Gente, não. Tudo bem. Tudo bem. Eu vou falar a verdade. Ah, eu sou cantor. Eu sou cantor. Mas no momento não está dando certo e eu estou trabalhando como babá na casa de gente famosa. A boate mais importante que eu já cantei cabe no máximo umas três pessoas. Ah, então se Terezinha for te assistir já dá superlotação, né? Babaca! Lacraia, por que que você mentiu? Ah, dona Jota, a minha situação, pô, eu fico lá acompanhando o Instagram da Jéssica lá, as fotos da Jéssica, pô, só lugar bonito, pá, hotelzão, praia, festinha. Eu não podia chegar aqui por baixo, né? Otário, é tu que acredita nas postagens dela. Bob é tu. As postagens dela é tudo misc news. É o quê? Misc news. Fake news? Gente, cuidado que a noiva do Chuck mente mais que bula de remédio. Quem é Chuck, Ferdinando? Meu nome é Michael. Jéssica, você está noiva do Michael? Você mentiu pra mim, cara. Eu não menti. Eu omiti. É totalmente diferente. Ah, gente, é muita mentira. É muita mentira. E sabe o que acontece? Por conta dessas mentiras, quase que a Jéssica terminou com o Michael. Como é que foi? Oi? Gente, exagero. Foi nada disso, cara.